Música Oi oi gente, meu nome é Bruna Mello e no vídeo de hoje vocês já viram é no título, vai ser resenha da minha bolsa da Santa Lula Mas antes de tudo vou pedir pra você inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito porque a gente tá quase chegando a 13 mil E me segue lá no meu Instagram que é brunamello.uf Tá isso gente, vamos para o vídeo Eu peguei aqui o tablet e fiz uma colinha e eu queria mostrar pra vocês também a minha capinha Que eu falei no vídeo do tour pelo tablet, quem não viu eu vou deixar linkado aqui Que eu ia comprar uma capinha e eu queria encher de adesivo, mas agora eu não sei se eu quero encher de adesivo Ela tem uns brilhinhos, mas enfim, eu vou mostrar aqui a bolsa pra vocês, essa daqui Pra quem não viu tem o tour por ela, mostrando tudo que eu carrego Ela tem essa alça aqui maior, tem esse enfeitezinho aqui que eu estava pensando em colocar um pompom aqui nessa ponta Aqui tipo um pompomzinho, aqui ela vem escrito Santa Lula, aqui também Todos os detalhes dela é em prata, ela tem essa alça maior que dá pra regular, que ela tem aqui os ajustezinhos Eu já vou falar sobre ela pra vocês, e é assim gente, o tamanho dela Eu comprei ela no site da Santa Lula mesmo, eu paguei R$199,90 na bolsa, mas o frete foi R$9,17 Eu comprei ela dia 24 de julho e ela estava prevista pra chegar dia 3 de agosto Eu não lembro se ela chegou na data certa, mas eu acho que não passou, senão eu teria ficado muito ansiosa e lembraria Então provavelmente ela veio ou antes ou na data, não lembro certinho O modelo da bolsa, se vocês colocarem aí no Google, é só colocar bolsa estruturada, quadrada, Santa Lula Vai já aparecer o modelo dela, parecem os outros, mas eu já acho dela Ela tá disponível na cor, pelo menos quando eu fui comprar, na vermelha e na bege e na preta Agora no site da Santa Lula mesmo que eu vi, eu até comentei com vocês no outro vídeo, nos comentários Que tava indisponível, não tava mais a preta e nem a vermelha, eu só achei a bege Porém, quando eu coloquei no Google pra achar aqui pra vocês, apareceu na da Fit E na da Fit ela tá de R$199,90 por R$185,00, assim, arredondando, não sei quanto ficaria de frete Eu comprei a minha carteira da Fit, viu, super embaladinho Veio numa capinha igual a essa, daqui que eles entregaram com a bolsa Então veio uma pequenininha, tudo com o selo certinho, então por tá mais barato, compensa Se eu tivesse quando eu fui comprar, claro que eu teria pego lá Ela vem marcada no site como tamanho único Mas quando eu olhei na descrição da Fit, aparece lá tamanho M Então, não sei se vai de outros tamanhos, eu acredito que não Acho que é só pra gente ter uma noção do tamanho dela Gente, ela é uma bolsa leve, ela tá pesada, vocês tão vendo que eu tô fazendo assim? Porque tá as minhas coisas aqui dentro, então ela tá um pouco pesada mesmo Mas ela é bem leve quando tá só ela Eu gostei do material, tem uma outra bolsa também da Santa Lola E eu gosto do material porque dá pra limpar, tipo, não tem, tipo, se eu derrubar ou colocar ela onde estiver úmido Dá pra passar um paninho e pronto, é super fácil Se vocês quiserem, eu faço um vídeo de YouTube pelas minhas bolsas e mostro essa outra bolsa também que eu tenho da Santa Lola Essa alça aqui dela, que é a alça principal, ela vem marcada no site como 30cm E depois tem essa daqui, que eu vi lá marcada na descrição como 100cm Essa regulagem, tipo, de um sim E ela vem com quatro furos, mas dá pra fazer mais Na verdade, ela veio com um furinho aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, calma aí Bem, aqui tem tipo um negocinho, acho que eles tentaram furar e ficou meio torto, aí não furou Mas dá pra você super furar em casa ou furar num sapateiro Então, acho que esse é o menor dos problemas Uma coisa que eu queria comparar com vocês Quem assistiu o vídeo de resenha daquela bolsa que eu comprei do Harry Potter Ela tem esse mesmo detalhe aqui, de ter esse negócio na regulagem e essa pontinha Mas diferente daquela que eu usei umas duas vezes e ela já tava toda torta e amassada aqui, que eu mostrei pra vocês Olha essa, eu tô usando todos os dias, desde quando chegou Quem viu lá no meu Instagram, eu postei quando ela chegou, né, mais ou menos dia 3 de agosto Estou usando todos os dias pra vir pra loja e olha isso Ela continua retinha, intacta Então, gostei bastante do material dela O material dela, por dentro e por fora, eu vi no site que tá marcado lá, poliuretano Ela é dentro e fora e ela é esse material, como o nome da bolsa já fala estruturada, ela é bem durinha Uma coisa que me fez comprar ela, que eu gostei bastante É que vocês sabem que eu gosto muito de preto e prata, eu sempre comento aqui com vocês É difícil você achar uma bolsa que tenha o detalhe em prata, geralmente você sempre acha em dourado, a maioria das bolsas Então, quando eu vi essa daqui em preto e em prata, tipo, eu já fiquei super empolgada, já corri comprar E também eu consegui achar, né, como eu falei pra vocês na Fit, a carteira que também é da lá da Santa Lola E ela combina super com a bolsa, então eu achei super bonitinha Tô amando a bolsa, tô usando ela, tipo, real no dia a dia pra sair Tô mega apaixonada por ela A medida lá no site, ela tá aparecendo 23 por 25 por 14 Tá essa medida lá Mas, pra você ter uma noção, quando eu coloco um livro do tamanho normal, assim de pé, ele fica sobrando Não dá pra fechar aqui o botãozinho Mas o tablet, ele cabe nessa partezinha deitada E o tablet, acho que ele tem 10 pontos, alguma coisa de polegadas Uma coisa que eu não sei se todo mundo que gosta Eu, particularmente, gosto bastante de bolsa, assim, porque eu não tenho paciência pra ficar fechando o zíper Então ela não tem zíper, ó Ela tem só esse fechinho aqui de botão E ela vem marcado que tem lá na descrição, né, gente Que ela tem dois bolsos Então ela vai ter esse bolsinho e esse E esse zíper aqui no meio Quando eu olhei, eu imaginei que fosse um bolsinho pequenininho Mas não, ele vai até o fundo da bolsa Então ele separa Porque eu achei muito legal as coisas que tá de um lado, do outro não fica dançando A bolsa que eu tenho, que eu comprei ainda cheio Que eu já mostrei aqui pra vocês, acho que tour por ela Ela tem esse bolso, mas ele é mais curtinho E como ela não tem essa estrutura A hora que você coloca uma coisa de um lado, ela passa por baixo e vai pro outro E essa eu não tenho esse problema Fica tudo bem organizadinho, coisa que eu amo Que eu odeio mexer na bolsa e ela tá toda bagunçada Que eu não consigo achar nada Então ela tem esse negocinho no meio Dá pra você colocar, né, carteira e tal Se você não se sente segura sem o zíper Mas eu acabo colocando creminho de mão Hidratante, labiar, essas coisinhas que ficam pequenininhas Pra não ficar por nem necessário A minha carteira fica aqui do lado E eu também não vejo o problema dela ficar assim Sem o zíper Então eu coloco essas coisinhas pequenas Só pra não ficar jogada na bolsa E quando tem alguma moeda, eu jogo nesse buraquinho do zíper Acho que fica super prático pra jogar o celular e puxar Claro que se eu tô num lugar que é mais movimentado Tipo, vou no centro ou alguma coisa Eu sempre tô meio que de olho E tem essa alça menor que eu posso tá segurando mais na frente Porque é claro que se a gente jogar a bolsa do lado E ficar andando assim Vai perder as coisas, né, gente? Até a bolsa do zíper com zíper a gente roubada Mas a gente sim Pesquisando mais sobre ela Eu achei foto no Google dela Na cor laranja Mas eu não achei nenhum site E eu também vi um modelo bem parecido Que ele é esse formato Só que aqui ela é daquelas de puxar, sabe? É tipo uma bolsa saco Mas aqui essa alcinha e a outra bem parecida Eu achei também super bonitinho Mas eu gostei mais dessa É, não tem muito o que eu falar Ela tem bastante detalhezinhos Que eu não consigo mostrar muito aqui na câmera Mas tipo, dá um charmezinho dela Que eu fico mais apaixonada do que eu já tô Que é esses detalhes em prata que eu falei Mas tipo, aqui nesse fechinho Que você prende a alça É, vem escrito Santa Lola No zíper vem o S.U.L. Bem bonitinho É, muito detalhezinho Fica muito, muito fofo O material da bolsa nem se compara É uma bolsa que eu vou usar todos os dias E ela vai super durar É, como eu disse pra vocês Eu tenho cuidado de onde eu coloco a bolsa Eu não fico colocando ela no chão Eu não gosto de pôr ela e puxar Ficar arrastando Então eu sou bem chata com essas coisas Então eu acredito que ela vai durar muito tempo É, uma coisa Como ela tem esse bolso aqui no meio Esse zíper A alça maior a gente não encaixa aqui Quando eu vi pelo site Eu achei que seria encaixada aqui Mas não Tem o zíper Uma fica de um lado E o outro fica do outro Não sei se vocês conseguem ver Então não fica nessa partezinha Que eu achei que era uma argolinha E esse negocinho Nem sempre ele fica aqui na frente Ele acaba vindo aqui pro lado Mas sem problema algum Pra quem ainda estiver na dúvida Quem quer ter uma noção maior Do que cabe dentro dela É só dar uma olhada no turpela bolsa Que eu mostrei tudo que eu coloco dentro dela Eu carrego livro Eu carrego tablet É que eu tô sem um livro aqui Ele tá lá embaixo na loja Mas quando eu carrego o livro Tablet Eu coloco ele assim E ele fica sobrando uma ponta Que só não vai dar pra fechar Esse botãozinho Mas a função não tem zíper Então às vezes eu carrego assim mesmo Então é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida Comenta aqui nos comentários Claro Ou me manda lá no direct No Instagram Vou deixar o link aqui Na descrição pra vocês Pode ser que Na hora que saia o vídeo Ainda não esteja aqui o link Mas eu vou dar uma dica pra vocês Corre lá no vídeo Do turpela bolsa Que tem lá Porque às vezes eu Eu posto E como eu já estou saindo aqui da loja Não dá tempo de eu editar Toda a descrição Mas depois eu edito e deixo tudo certinho Então se vocês olharem aqui na descrição E ainda não tiver o link Da bolsa Tem o link lá no No vídeo do turpela bolsa E no meu Instagram também Tem fotozinho Da carteira Tudo certinho Qualquer dúvida Vocês podem me mandar por lá E é isso Não esquece de se inscrever aqui no canal Curtir Comentar Me seguir lá no Instagram Que é brunabelo.f Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau